Havendo o número regimental de vereadores, na forma constitucional deu por aberta a 12ª Sessão Ordinária do ano 2016. Próximo, solicito ao servidor que proceda a leitura de um texto bíblico. Somente aquilo que expressa o projeto de Deus tem consistência e permanece na história. Os amigos de Deus repartem os bens entre si porque sabem que Ele concede Seu dom para todos. Os outros que acumulam bens perdem até a tranquilidade para repousar. O maior benção de Deus são os filhos, que prolongam a vida e o nome da família. E é através deles que a história continua gerando vida nova. Palavras do Senhor. Próximo, coloco a ato da 11ª Sessão Ordinária em discussão. Coloco a mesma em votação. Os vereadores concordarem com a permanência como estão caso contrário levantes. Aprovado por todos os vereadores. Em ato contínuo, solicito ao servidor que proceda a leitura do expediente. Oficio número 152 de 2016. Senhor Presidente, através do presente estamos enviando em anexo Lei Municipal número 1643 de 2016, sancionada e publicada em 10 de maio de 2016. Atenciosamente, Evandro Dur, Vice-Prefeito Municipal de Cará, no cargo de Prefeito Municipal em exercício. Oficio mensagem número 18 de 2016. Senhor Presidente, senhores vereadores, estamos enviando para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Altera as atribuições do cargo de médico veterinário e da outras providências. Sendo que nos apresenta no momento, subscrevemos-nos atenciosamente, Silvio Miguel Fofonca, Prefeito Municipal. Oficio mensagem número 19 de 2016. Senhor Presidente, senhores vereadores, estamos enviando para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Autoriza o Poder Executivo a criar o serviço de inspeção municipal, sim, e da outras providências. Sendo que nos apresenta no momento, subscrevemos-nos atenciosamente, Silvio Miguel Fofonca, Prefeito Municipal. Moção de pesar número 006 de 2016. Os vereadores signatários dispondo de suas legais e regimentais atribuições, bem perante a V. Exª solicitar que seja encaminhado voto de profundo pesar aos familiares pelo falecimento do Sr. Almir Machado da Silva ocorrido recentemente. Sua ida entristece-nos os seus familiares, amigos e conhecidos que conviveram com seu modelo de vida e exemplo sentem a profunda falta que deixará com seu partido. E a Câmara de Vereadores não poderia deixar de abraçar os familiares com o voto de pesar, rogando a Deus que os confortem. Esta igreja é a Casa de Leis, tendo em plena sapiência da grande pessoa que era o Sr. Almir Machado da Silva, com sua fé, dignidade e comprometimento para com seus familiares, amigos, com muita sensibilidade e carinho, venho compartilhar com a digníssima família para que a paz e a felicidade reine no meio de todos. Plenário Jornal Solteiro, 16 de maio de 2016, de autoria de todos os vereadores. Pedido de providência nº 045, de 2016, o qual solicita a troca de canos no bueiro em frente à residência do Sr. Fabiano Ramos dos Reis, na localidade de Sertano, Rio dos Cílios. Tal solicitação sem base necessária, tendo em vista que os canos existentes estão quebrados e entupidos, dificultando o escoamento de água que por eles passam. De autoria do vereador Omar Moro, PP. Pedido de providência nº 046, de 2016, o qual solicita a troca de luminária em frente à Capela Santos e Voro, na localidade de Sertano, Rio dos Cílios. Tal solicitação sem base necessária, tendo em vista que a lâmpada existente está queimada há seis meses, necessitando de troca da mesma. De autoria do vereador Omar Moro, PP. Projeto de lei nº 038, de 2016, altera as atribuições do cargo de médico veterinário e das outras providências. Justificativo. Justifica-se o referido projeto de lei, tendo em vista projeto desenvolvido de iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, EMATER, Poder Legislativo Municipal e Poder Executivo Municipal, a fim de incentivar as agroindústrias, se faz acessar a contratação de um médico veterinário para auxiliar nos trabalhos desenvolvidos junto ao município. E assim se faz acessar algumas mudanças nas atribuições do cargo de médico veterinário, com o intuito de melhor atender nossas necessidades. Gabinete do Prefeito Municipal, 13 de maio de 2016, Silvio Miguel Fofonca, Prefeito Municipal. Projeto de lei nº 039, de 2016, autoriza o Poder Executivo a criar o serviço de inspeção municipal, sim, e da outras providências. Justificativa. Justifica-se o referido projeto de lei, tendo em vista a necessidade de incentivar as agroindústrias que tendem a desenvolver a industrialização, beneficiando e comercialização de produtos de origem animal. Ponto 8 de desenvolver e comercializar a produção do município, incentivando o trabalho das famílias e fazendo com que nossos jovens permaneçam desenvolvendo a agricultura familiar. Gabinete do Prefeito, 12 de maio de 2016, e Silvio Miguel Fofonca, Prefeito Municipal. É o que temos. Prosseguindo, concedo 10 minutos para cada vereador, conforme a ordem de inscrição para a discussão sobre os pedidos. Pela Górdia Dils, Leandro Ricardo, com a palavra, Leandro Ricardo, do PT. Saudades da minha diretora, saudades dos demais colegas, todos que estão presentes, assessoria dessa casa. Vou falar um pouquinho sobre o projeto da criação do serviço de inspeção municipal, e também das atribuições, alteração das atribuições do mérito veterinário. Está dentro desse trabalho, que vem sendo desenvolvido há algum tempo, entre uma parceria, entre o Legislativo Municipal, o Executivo, o Sindicato e a Maté, como uma forma de poder agregar mais valor aos produtos industrializados. A gente sabe que tem, no nosso município, que tem muitos produtores de queijo, produtores de derivados de leite e vários outros produtos, que precisaria hoje o selo do serviço de inspeção municipal para poder se regularizar e vendido no mercado de forma tranquila. dessa forma, objetivou-se esse plano e esse plano vinha de tempo da criação do serviço de inspeção municipal e, para isso, tem que se contratar um veterinário. Então, o que acontece? Já tem outro projeto que um depende do outro ali, que é a mudança das atribuições, uma nova redação ali das atribuições do veterinário com relação à parte sanitária, fiscalização sanitária também, incluindo toda essa questão da produção, da agroindustrialização de produtos e também a questão da inseminação artificial, que no passado nós tínhamos, depois não teve mais, em função até porque teria que ter um veterinário, que as regras, a cada tempo, vão mudando, teria que ter um veterinário para o município poder dar continuidade a esse trabalho de inseminação artificial e melhoramento do rebanho ou vindo da região, melhoramento genético. Então, dentro dessa mesma alteração das atribuições, está a questão da inseminação artificial, que vem ao encontro dessa grande demanda hoje, que é melhoramento genético do gado da região. Então, pretende-se voltar esse trabalho de inseminação artificial, se retornar a fazer esse novo trabalho. Então, eu acredito que sejam dois projetos de grande importância para o nosso município hoje e que bom que a gente está fazendo parte desse período onde nós teremos a possibilidade de aprovarmos esse projeto, vai passar por nós e vai ter efeitos positivos futuramente, com certeza. falando também do senhor Almeida, a gente teve um pouco, a gente não pode ficar muito tempo nesse recrutamento do senhor Almeida, um grande líder, um grande líder comunitário, um grande líder municipal e, acima de tudo, um grande líder sindical, um movimento sindical, atuou por muito tempo lá no sindicato ajudou a fundar o sindicato dos trabalhadores rurais aqui no município, então é uma pessoa que a gente tinha muito carinho por ele e que deixou uma história muito bonita, que Deus o tenha num lugar bem bom. Obrigado. Vereador Luiz, vereador Léo, vereador Eduardo, vereador Amar, com a palavra o vereador Eduardo Pepe. Saudades mesmo, colegas, pessoas que nos assistem, é difícil que eu usasse espaço, mas hoje eu fiz os pedidos e ia sair meio nervoso hoje, cara, os bueiros e, complicando cada vez mais, cada dia que passa pior fica. E até queria fazer um pedido lá diretamente ao funcionário da casa que esse pedido do bueiro permaneça em toda a sessão a partir de hoje. Não precisa nem eu ligar pra cá, o funcionário pode estar sabendo, uma vez eu já fiz isso, enquanto não fizer o bueiro, o pedido pode colocar na sessão normal, eu ligue pra cá, pra botar o não, pode colocar esse mesmo pedido do bueiro aqui em frente à casa do Fabiano lá na comunidade do sertão. Porque tiveram lá o rádio, água não vaza no bueiro, é só na estrada, vem parar aqui pela madeireira, fica horrível, o cara mora na frente, eles vão olhar pro médico que vão fazer amanhã, talvez se vocês fossem hoje, eles dizem que fazer amanhã, se vocês forem amanhã, vocês vão fazer amanhã, e o bueiro tá lá da mesma forma e qualquer chuvinha que der, vai a água danificar a estrada normalmente. Então, espero, espero assim, de braço aberto que não passe a semana, senão segunda-feira que vem, talvez, eu vou trazer alguém na comunidade pra assistir a sessão aqui e até alguém fazer uso da tribuna ali os 10 minutos antes da sessão aqui, porque é uma vergonha, Vanessa, é uma vergonha, porque a gente não quer chegar a certo limite mas tem hora que a gente vai indo e vai indo e acontece certos tipos de coisa que não tem mais como segurar, o cara é obrigado a jogar pra fora, não dá pra guardar, não é tanta mágoa, não é rancor, não é nada, é uma vergonha mesmo, e eu tô citando esse, mas na minha comunidade não tem menos de 10 do bueiro quebrado, pode ir lá amanhã que eu vou de um, mas tô citando esse aí que esse aí é uma vergonha, perto dos outros, os outros é menos, cara, então espero que seja atendido e que eles façam a segura, refaçam as coisas, que isso aí eu tô com 52 vou fazer agora em seguida e é o bueiro de quando eu me conheço por gente, é o mesmo, então até aquele dia disse que foi, se o doutor Gels que fez, mas eu não tenho certeza, é o bueiro que tá lá até hoje, nunca mais foi mexido, e agora tá quebrado e simplesmente não tem uma resposta, tem sim como se tem, falo amanhã nós vamos lá, eu não fui hoje porque a máquina tá quebrada, nós estivemos lá olhando, e eu sou de elogiar, mas sou de cobrar também, não adianta vir com conversa, não adianta, eu elogio, fez o trabalho, vou dar elogio, vou elogiar, tá fazendo ótimo trabalho, que eu já elogiei, agora não vês, promessa pra amanhã não, isso não existe, vai ou não vai, não há nem termos, sim ou não, então espero que seja atendido e que faça esse bueiro durante essa semana. Respeito dos vários pesares, que o colega que você cedeu aqui já falou, sou o mesmo, uma pessoa que quem conheceu sabe que é pessoa que sou o mesmo, até no dia que cheguei lá, abriu o salão, fiquei um pouco lá sozinha pra chegar ao corpo, e depois de noite voltei, aí conversando com o Anderley, aí eu disse, será que avisaram o Zé, o Zé gostava muito do Miro, disse assim, aí o Anderley respondeu assim, não, me pergunta quem não gostava do seu Miro, e era uma verdade, uma pessoa que muito batalhou sobre o movimento sindical, muito batalhou pela comunidade, trabalhando na diretoria, e sempre uma pessoa religiosa, sempre botando as pessoas, crianças no bom caminho, então acho que não tem nada mais justo que a gente, como sempre nos o temos, como representantes da comunidade, enviar o voto, apesar aos familiares, para eles suportarem o momento tão difícil, que estão passando, e também tive o pedido da troca de uma luminária, que até roubaram a moto, do Sambrito, no final da festa, lá do sertão, e eu não sabia que a lâmpada estava queimada, eu só fiquei sabendo no dia da festa, e foi dia 10 de abril, e hoje é 16 de maio, e a lâmpada continua queimada, e é na frente da igreja, é na frente, bem na frente, no pote na frente, se eu soubesse, eu teria pedido, já ido lá, antes da festa, mas eu não sabia, aí aloiteceu, acabou-se o mundo, e foi lá onde roubaram a moto, rapaz, então também, é outro pedido que, a gente não quer fazer pedido, porque isso é uma vergonha, uma vergonha, um cara, um vereador, fazer uma campanha, se eleger, dentro do município, para vir aqui para a tribuna, se esclarecer, se justificar, por causa de pedido de providência, isso aí não cabe a nós, mas infelizmente, tem que fazer, porque não tem pessoas capacitadas, dentro da administração, para sair olhar, de noite, ou se tem algum aparelho, de teste, que dê para ver de dia, que está queimado a lâmpada, para fazer o trabalho, aí como que eles vão lá trocar, se eles não sabem, eu não estou fazendo o pedido, se os bueiros, que estão exporrendo a água, dentro da estrada, eles não fazem mais, não é a lâmpada, por isso estou fazendo o pedido, e vou dar e fazer mais, agora, eu andei dentro do tempo, para parada, e agora, onde eu ver lâmpada, que não está funcionando, e bueiro quebrado, vai vir aqui para esta casa, era isso, obrigado. vereador Fabiano, vereador Néstor, eu também dispenso, nada mais, acostar no expediente, de imediato, suspenda a reunião, por cinco minutos, para a formação, da ordem do dia. Encaminhe os projetos, de lei número 038, 039, 2016, para as suas devidas comissões, solicito ao servidor, que faça, a leitura dos pareceres, número 013, 014, 015, 016, até 017, 2016. Parecer número 013, de 2016, Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Proposição, projeto de lei número 031, de 2016, emenda, abre o crédito especial, do anexo previsto, pelo artigo 3º, da lei 1613, de 2015, de 23 de dezembro, de 2015, Iniciativa, Poder Executivo, Parecer, a presente comissão, em apreciação, ao projeto de lei, acima descrito, opina favorável, a sua tramitação, pois atende ao princípio, da legalidade, o que manifestamos, com os fundamentos, que segue. O Executivo Municipal, apresentou o projeto de lei, conforme, emenda, acima, com a finalidade, de abertura de crédito, para a modernização, da biblioteca, Biblioteca Pública Municipal, no valor total, de 21.439,10 reais, servirão, de recursos, para a cobertura, do crédito especial, constante, do presente projeto, repasse, do Governo do Estado, do Rio Grande do Sul, no valor, de 20.000 reais, e 1.439,10 reais, da reserva, de contingência. Na justificativa, o Poder Executivo, informa que a referida, modernização, se faz necessário, tendo em vista, que o acervo de livros, que possui a Biblioteca Municipal, não é muito atrativo, uma vez, que é formado, por doação, de uma escola técnica, da contabilidade desativada, pois o público estudante, ou procura espaço, dotado de computadores, e internet. Informa, que neste ano, a Secretaria de Educação, adquiriu, alguns livros novos, e acredita, que o referido projeto, de modernização da biblioteca, o espaço se tornará, mais procurado, atraente, acolhedor, e condizente, com as necessidades, da população caraense. Preliminar, a proposta possui condições, de ser apreciada, pelo plenário, assim, nos termos do artigo, 86 do Regimento Interno, os integrantes desta comissão, opinam pela tramitação. A consideração plenária, sala das comissões, Caraá e Rio Grande do Sul, 16 de maio de 2016, vereador Léo Cláudio Monticelli, PP, presidente, vereador Ricardo, Lunes Lourinho, PP, secretário, e vereador Eduardo, logo da Silva, PM, do bem relator. Parecer, número 014, de 2016, Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, Proposição, Projeto de Lei nº 033, de 2016, Ementa, Abre crédito especial no anexo previsto pelo artigo 3º da Lei nº 1603, de 2015, de 23 de dezembro de 2015, Iniciativa, Poder Executivo, Parecer, Apresente comissão e apreciação ao projeto de lei acima do escrito, opina favorável em sua tramitação, pois atende o princípio da legalidade, o que manifestamos pelos fundamentos que seguem. O Executivo Municipal apresentou o projeto de lei conformemente acima, com a finalidade de abertura de crédito para a modernização da biblioteca pública, tendo o respectivo projeto no valor total de R$ 10.852,02, distribuídos nas seguintes rubricas, 3390-3000-00, material de consumo no valor de R$ 2.852,02, e uma roupa de 3390-39-00-00, ou para serviços de terceiros, pessoal e jurídica R$ 8.000,00. De acordo com a justificativa do projeto, os recursos têm origem no recebimento de recursos advindos do Tribunal de Justiça do Trabalho para investir em eventos para criança e adolescente no município de Cará. A abertura do recurso no orçamento municipal está justificada como suborávit financeiro do exercício de 2015. Assim, temos o opinar pelo acolhimento do presidente do projeto de lei. Preliminar, a proposta possui condições de ser apreciada pelo plenário. Assim, nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, os integrantes desta comissão opinam pela tramitação. A consideração plenária, sala das comissões Caralho Grande do Sul, 16 de maio de 2016, vereador Léo Claudio Monticelli, PP, presidente, vereador Ricardo Nunes Rolim, PP, secretário, vereador Eduardo Norte da Silva, PMDB, relator. Apareceu o número 015 de 2016, Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Proposição, projeto de lei número 034 de 2016, emenda, abre crédito especial no anexo previsto pelo artigo 3º da Lei nº 1532 de 2015, de 24 de dezembro de 2015. Iniciativa, Poder Executivo, parecer, apresente comissão em apreciação ao projeto de lei acima descrito, opina favorável a sua tramitação, pois atende ao princípio da legalidade, o que manifestamos pelos fundamentos que seguem. O Executivo Municipal apresentou o projeto de lei conforme a emenda acima, com a finalidade de abertura de crédito no Orçamento Municipal, objetivando uma devolução de valores oferidos através de convênio com o Estado do Rio Grande do Sul para fins de regularização fundiária no município de Canaá. Os valores devidamente corrigidos importam o total de R$ 50.198,49, vinculados à pública 44-39-3001 e instituição de convênios e transferidos e recebidos do Estado. De acordo com a justificativa do projeto, o município promoveu a distração para a contratação de empresa, onde nenhuma demonstrou interesse, sendo que demandaria elevado gasto para poder atender as necessidades do município, que não seria possível arcar com os mesmos extra-convênio. Nessas condições, o município tem o dever legal de conceder à devolução dos valores acrescidos de correções na forma da lei. Assim, temos a opinar pelo acolhimento do presente projeto de lei, preliminar, a proposta possui condições de ser apreciada pelo plenário, assim, nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, os integrantes desta comissão opinam pela tramitação. A consideração plenária, a sala das comissões Caralho, Rio Grande do Sul, 16 de maio de 2016, vereador Léo Cláudio Montserro, PP, presidente, vereador Ricardo Nunes Bonin, PP, secretário, vereador Eduardo Nogue da Silva, PMDB, relator. Parecer número 016 de 2016, Comissão de Constituição e Justiça. A comissão indicada no uso de suas atribuições regimentais adota o presente parecer. Proposição, projeto de lei número 036 de 2016. Emenda, autoriza a contratação temporária de professores e da outras providências. Iniciativa, poder executivo. Parecer, a presente comissão em aprecição ao projeto de lei supra, opina favorável a tramitação do mesmo. O Executivo encaminhou o projeto de lei, tendo como objetivo, na autorização de contratação de dois professores no ensino municipal para a rede municipal, sendo um para séries iniciais e outro por área de conhecimento, ciências. Os contratos autorizados pelo artigo 1º terão duração de seis meses, podendo ser prorrogados por até igual período. Na justificativa apresentadas, o projeto de lei, o Poder Executivo informa que obedecerá a ordem de classificação do concurso em vigência para nomeação do professor por área de conhecimento de ciências. Pela inexistência de lista de espera de professores de séries iniciais, será procedido o processo seletivo para a contratação. Preliminar, o presente comissão em aprecição ao projeto de lei acima descrito, opina favorável ao presente, tendo em vista que o mesmo atende às exposições legais. Assim, nos termos do artigo 86, o regimento interno e integrantes desta comissão, opina a tramitação. A consideração plenária, salva das comissões, Caralho Grande do Sul, 16 de maio de 2016, vereador Luiz Presente, PMDB Presidente, vereador Fabiano Silva dos Santos, PMDB Secretário, vereador Edilson Fraga da Silva, PP Relator. Apareceu o número 017 de 2016, Comissão de Constituição e Justiça. A comissão indica, indicada no uso de suas atribuições regimentais, adota o presente. Apareceu. Proposição, projeto de lei número 037 de 2016, emenda. Institui a normativa as eleições de diretores e vice-diretores das escolas públicas municipais de Cará e das outras providências. Iniciativa. Poder Legislativo. Apareceu. Apresente comissão em apreciação ao projeto de lei supra, opina a favor da tramitação da mesma. O vereador Cláudio Luiz Sama apresentou o projeto de lei, tendo como objetivo que seja instituída no município de Cará, eleições diretas e unilominalmente para diretores e vice-diretores na rede escolar municipal. Segundo a proposta apresentada, a escolha de diretores de todas as escolas e de vice-diretores em escolas com mais de 150 alunos, deverão ser submetidas por votação pela comunidade escolar. O projeto de lei apresentado, sem dúvida, tem o condão de incentivar a participação da comunidade escolar e também de compartilhar a responsabilidade proporcionando a integração entre administração, docentes, alunos, pais e a comunidade local. Necessário dizer que o referido projeto não enseja vício de origem na medida que as eleições de diretores e vice-diretores deverão ser suportados dentro das atividades normais das escolas, inexistindo honros financeiros representativos para a sua efetivação. Inequívoco que o projeto tenha um caráter educativo e de fomento a cidadania ao chamar a comunidade escolar para participar da gestão escolar. Preliminar, a presente comissão é a apreciação ao projeto de lei acima, descrito, opina, favorável ao presente, tendo em vista que o mesmo atende às disposições legais. Assim, no termo artigo 86, o regimento interno, os integrantes desta comissão opinam pela tramitação. A consideração plenária, salva das comissões, Caralho Grande do Sul, 16 de maio de 2016. Verador Luz, presente PMDB, presidente. Verador Fabiano Silva, noção dos PMDB, secretário. Verador Edilson Fraga da Silva, PP. Relatou. Noção, depresar, número 006, 2016, está em discussão. Seguindo, coloco a mesma votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, levantes. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 031, de 2016, que abre crédito especial no valor de R$ 21.439,10, está em discussão. Coloco a mesma votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, levantes. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 033, de 2016, que abre crédito especial no valor de R$ 10.852,00, está em discussão. Coloco a mesma votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, levantes. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei 034, que abre crédito especial no valor de R$ 50.198,00, com R$ 49,00, está em discussão. Diretor de lei número 033, de 2016, e a salvação, então, à mesa diretora, presidente Cláudio, vereadores, pessoas que assistem. Retroagindo um pouco, se me permite, assim, só um comentário sobre a questão dos dois anteriores foram sobre a questão da ampliação e restauração da nossa biblioteca pública municipal, que vem, já discutimos aqui, aliás, conversamos já na reunião anterior, da importância que tem termos uma biblioteca bem afeiçoada, que tenha uma boa chegada do Zé Cinco, no português, e acolhedora, né, acima de tudo. E o que a gente vê, realmente uma necessidade de uma melhora significativa para despertar o interesse do nosso aluno e dos demais interessados em visitar a biblioteca e ter, aí, acesso aos livros, enfim, todo o material didático que tem dentro de uma biblioteca. Então, são os dois recursos, né, o recurso da educação e o recurso também, que já comentamos aqui na reunião anterior, que é a questão dos 10 mil reais destinados à biblioteca, que é de uma ação destinada ao condica, né, que vai ser utilizado também nesse sentido. E esse projeto, esse projeto, devolução do recurso, aí vem de encontro, assim, a um complicador que, infelizmente, a lei, a lei federal, ela obriga, a questão das licitações públicas, que, às vezes, são um entrave dentro das administrações, tanto estadual, municipal, federal. As licitações, infelizmente, elas têm que acontecer, né, de exposição que existe, se não tiver uma licitação, a exposição que existe, a questão de fraudes, e assim por diante, né, mas vem de encontro, assim, ó, se tivéssemos, por exemplo, é claro que nós vamos discutir aqui o valor de 50 mil reais, que foram destinados para a questão dessas medições de terras para fins de regularização fundiária, mas da importância, da importância, se isso acontecesse, por exemplo, pegássemos 50 mil e fizéssemos um sorteio, né, de algumas propriedades aí, né, de alguma localidade, para fazer esse trabalho, mas, como a lei exige, tem que ter uma licitação, uma determinação, infelizmente, pelo valor, pela, pela, pela demanda, pelo valor que é fazer um trabalho de levantamento topográfico, hoje, qualquer propriedade aí, se pegar um, uma área em condomínio bastante extensa, dá quase a metade desse valor, né, fazer insinção de condomínio, regularização, realmente, como precisa, com registro, com tudo, realmente, é muito caro o serviço, esse serviço de, de regularização, então, infelizmente, não, não houve empresas interessadas em, em fazer o serviço pelo valor, né, e, o que tem que se fazer é devolver o recurso, o prefeito, de forma alguma, pode utilizar esse recurso em outra rubrica, em outra despesa, a não ser a devolução, né, o que é o mais correto, então, estamos plenamente de acordo, né, a devolver esse recurso, para, voltar para o seu destino, de onde ele veio, obrigado. Continua em discussão. Coloco em votação, os vereadores concordarem, permanecem como estão, caso contrário, levantes. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei, número 036, de 2016, que autoriza, contratação, temporário, de professor, está em discussão. Seguido, coloco o mesmo em votação. Vereador, concordar, permaneça como estão, caso contrário, levantes. aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei, número 037, 2016, que institui eleições, para diretores, e vice-diretores, escolas municipais, está em discussão. Presidente, deixa eu só, deixa eu só fazer uma intervenção daqui mesmo. Assim, não seria importante, uma proposta minha, nesse sentido, nós formarmos uma comissão de vereadores, antes de apreciarmos o projeto aqui, e conversarmos com a administração, ou o vereador, autor, já conversou. Então, fica a minha propensão aqui. e eu tinha falado. Eu vou botar em votação. Continua a discussão. Seguindo, coloco o mesmo em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, levantes. Aprovado, os vereadores. Prosseguindo, concedo 10 minutos, para cada vereador, conforme a ordem de inscrição, para manifestar as suas explicações pessoais. O vereador Edilson, o vereador Edilson do PT. cumprimentar o presidente, vice-presidente, secretário, colegas vereadores, servidores da casa. Cumprimentar o nosso colega, e amiguel, que é o Linho. E Linho. Cumprimentar também a esposa do vereador, Ricardo, que está presente. Obrigado pela presença de vocês. Presidente, todos os projetos que foram aqui colocados, todos votados, é importante, projetos importantíssimos, que a gente sabe, por isso nós, por isso que nós todos, por unanimidade, aprovamos esse projeto. projeto baixado em comissão, também, que eu acho que assim, de grande importância, também, que foi baixado, e o primeiro caso, é o CIN, a dispensão municipal, é o CIN. Eu acho que é muito importante, é um projeto que a gente vinha, que a gente vinha brigando, já de muito tempo, em relação a este, ao CIN, isso vai valorizar muito, o produto dos nossos, dos nossos agricultores, então, nada mais importante, do que, do que este projeto, o gás estabelecido, e vindo para esta casa, e com certeza, os vereadores aqui, os colegas vereadores, vamos votar, com certeza. E também, o importante também, é que neste projeto, tem que existir, uma contratação de veterinário, também é muito importante, porque assim, olha, me assusta, o quanto, tem se perdido, a criação, criação de gado, né, eu acho que, até foi a semana, semana passada, semana atrasada, o rapaz, teve lá ligando, pedindo para me ligar, no caso, para a administração, a Secretaria de Agricultura, para que levasse máquina, para enterrar, criação, ontem de novo, então assim, eu acho que, umas três ou quatro, criação, é uma loucura, é o que está acontecendo, de perda de criação, de gado, e a pessoa, a pessoa muitas vezes, com certeza, claro, não sabe, não sabe o que está acontecendo, então, tendo, no caso veterinário, eu acho que é importante, que o veterinário, no caso, dá uma passada, eu acho, sei lá, nas propriedades, para ver, ver os animais, sei lá, como é que funciona, esse tipo de situação, mas, com certeza, para dar um suporte melhor, para ver se não existe, tantas pernas, com os nossos, com os nossos agricultores, com os nossos, nosso pecuarista. Eu queria também aqui, manifestar um pouquinho, a respeito da nossa, da nossa ida, da nossa ida Brasília, eu acho que assim, eu fui, foi muito boa, foi favorável, a gente teve ali, grandes, conversas, no caso, com os deputados, inclusive, até com o deputado Alceu, falando para nós ali, que já existe, o recurso, com a compra do, acho que do trator agrícola, né, Mariano, até o, existe também, tem uma, uma tranqueirinha, tem um, um porém ali, no caso, um porém ali, mas aí o vereador tem ali, o documento, que pode, no caso, ali esclarecer, melhor, né, Fabiano, volto de profundo pesar, também o senhor, o amigo, né, excelente pessoa, conheci o senhor, o amigo, né, grande pessoa mesmo, assim, camarada, amiguinha, né, com certeza, vai deixar muita saudade, aqui no nosso município, no município de Cará, pelo caráter, né, pelo grande caráter, que tinha ali o senhor, o senhor, o amigo, então, que Deus, coloque ele, né, no, no bom lugar, e é o que a gente espera, que a gente quer, porém, obrigado. o vereador Ricardo, com a palavra, o vereador Ricardo, do PP. Saudando novamente, a mesa diretora, saudar os demais colegas, todos que estão presentes, Lili, nosso ex-colega, sempre colega, Ferulim, minha esposa, Lili, que vem me acompanhando hoje, sejam todos bem-vindos. Até, entrando nessa questão, das vacina, das doenças, do gado, né, a gente está com, projetinha, igual, já estamos começando a montar, um, um cronograma, cronograma de vacinações, preventivas, para o gado, e isso a gente pretende distribuir para o pessoal da região, a gente sentou, a gente com o veterinário, a gente conversou, e a gente viu com ele, assim, as diversas épocas, de vacinação, preventivas, né, bem como, assim, os tipos de vacinas utilizados, então, já tem duas, que já tem campanha de vacinação, que é a fitosa, para o estado, um estado que, já faz essa parte, junto com a gente, e a brucelose, são, duas vacinas preventivas, normalmente acontece, é, novembro e dezembro, e maio e junho, né, novembro é a, é a aftosa, dezembro é a brucelose, depois, em maio faz a daftosa, e em junho é a brucelose, só que assim, nós temos aqui também, o carbuncle, né, carbunclemático, carbunclemático, sintomático, e diversas outras doenças, também a raiva, então, a gente vai ter que, fazer um cronograma, para que o pessoal possa, ter um controle, da vacinação, cada época tem uma vacina, apropriada, que vai prevenir o gado, né, de dar esses problemas aí, e, e também a questão da nutrição, nutrição, principalmente do gado leiteiro, né, que, muitas vezes, por questão de descalcificação, acabam, vindo a morrer, a gente perde muito gado, na região aqui, muitas vagas leiteiras, por descalcificação, então, a gente tem que, ver, uma forma, de poder passar, para o nosso produtor, para o nosso pecuarista, no município, essa tabelinha, vai ser um trabalho longo, não vai ser um trabalho rápido, a gente está recém, iniciando a montagem, dessa tabela, inclusive, nós vamos colocar, alguns romes comerciais, de vacinas mais utilizadas, porque não adianta botar, vacina antirrábica, para a área, e não dar um nome ali, as pessoas vão chegar no comércio, o comércio não vai saber, muitas vezes, a vacina correta, né, a forma de aplicação, a quantidade de ml, a ser aplicado, o período, tá, então, é um trabalho que a gente vai fazer, em parceria aí também, essa mesma parceria, que estamos prestando assistência técnica, feita o municipal, em matéria, no sindicato. a gente está com outro problema também, ali agora, esse ano foi bem forte, esse problema, na questão do milho, o pessoal perdeu muito milho, pode perguntar, do Alto Cará, até o Fraga, o que o pessoal perdeu de milho? A gente teve pesquisando, no site da Embra, uma possibilidade, assim, de algum, não é, algum fungicida preventivo, na verdade, não existe um controle preventivo, sem ser a rotação de cultura, que é plantar no local um ano, no outro ano, trocar de local, e assim vai, só que, é o mesmo caso da planta doce, sem produtores, só tem aquela área para plantar, né, e é difícil fazer a rotação de cultura, então, o que a gente está pensando em trazer variedades de milho resistentes? A Embrapa, o que eles nos passaram, que tem algumas variedades da Pioneer, que são muito resistentes, só que, nesse período do plantio tardio, plantio do tarde, acontece muito essa doença, por quê? Tu pega o verão, período do verão, calor, tu pega a umidade, porque sempre tem umidade, já em fevereiro, já é um mês mais um, no março, então, tu pega um período de calor e umidade, calor e umidade, prodifera fundo, né, então, não tem todo esse problema, normalmente do cedo, aquele plantado lá, setembro, agosto, setembro, que não vai dar tanto problema, só que mesmo assim, se a gente conseguir variedade resistente, acho que a gente tem que trazer, até para testar aqui, e ver a questão da adaptação, ver se realmente vai diminuir um pouco, essa incidência da, tem a antraquinose, tem a mancha de plóide, tem mais um monte de doenças, são assim, uns oito tipos de doenças que dá no micro, e tudo tem quase a mesma sintomatologia, as folhas rajadas, e essa antraquinose, ele seca rápido, ele mora assim, uma lavoura de uma semana para a outra, e começa a secar, e parece que passaram um randar aqui em cima, então, a gente está correndo atrás, para ver se conseguimos resolver, eu quero até deixar aqui, pedir para as gurias aqui, fazer, na verdade, esqueceu, um voto pesado, foi Edmar Getúlio Gomes, aqui da novidade, que faleceu essa semana, para a próxima semana, e eu fiquei sabendo também, no dia, foi no dia ali do, no dia que tinha um evento, do mercado do Silso, aniversário de dez anos ali, do mercado, foi bem naquele dia ali, que ele faleceu, foi o sepultamento dele, nas quatro horas da tarde, então, a gente queria pedir, se fosse possível, se não, fala a memória, Edmar Getúlio Gomes, Obrigado. Vereador Luiz, qual a palavra, o vereador Luiz do PMDB? Estão, agora mesmo, diretoria, aos nossos funcionários da casa, aos colegas vereadores, ao nosso, ao nosso, o Fogado Ferulinho, nosso colega, sempre colega do Lilinho, ligão de vários anos, a esposa do Ricardo, eu só queria falar duas coisas, o sim, eu acho que é importante, para nós, certamente, vai ser aprovado, na semana que vem, embaixo da comissão, mas, se eu não falar a memória, o João Luiz já tinha entrado, com um pedido, há dois anos atrás, sobre esse projeto também, se eu não me engano, que aí, se voltar à inseminação, foi uma coisa que vinha sendo feita, e, por causa da lei, a gente teve que parar, porque foi multado duas vezes, eu já coloquei aqui na tribuna, acho, sobre isso, que a gente fazia a inseminação, e nós não tinha um médico veterinário, para assinar, ou verificar, porque eles pediam, naquela época, para nós, que nós tínhamos que ter um médico, um responsável técnico, para fazer a inseminação, e tinha um curso, e nós não tinha isso, então, onde foi, teve que parar, a feitura não tinha como contratar um médico, e então teve que parar a inseminação, voltando, se for aprovado sim, certamente, vai ser voltado esse trabalho, eu acho que é de muita importância, para o nosso município, que tem várias pessoas, que usam a inseminação artificial, mas particulares, a gente sabe que tem vários, fazendo aqui no Cará, até na época, que nós paramos ali, nós falamos com o Josué, Sindicato Rural Santo Antônio, e ele fazia, um pouco mais, era o dobro do curso, que cobrava a prefeitura, mas foi um pouco, o pessoal não começou mais, a procurar o Josué, e ele parou de fazer a inseminação, mas tem várias pessoas, fazendo particular, sobre o voto pesado do seu Miro, para nós, é uma grande perda, na parte sindical, porque ele foi um dos fundadores, nós usávamos dizer, que era o patrono, do Sindicato do Cará, que foi feita aquela reunião, primeiro foi em 96, no final de 96, eu acho, eu cheguei no finalzinho da reunião, porque eu trabalhava, vendia minhas, quitando ganhos olhos, eu cheguei atrasado, não cheguei a participar de toda aquela assembleia, onde o Sindicato do Santo Antônio, vinha com a intenção, de fazer a extensão de base no Cará, e o seu Miro ali, foi uma pessoa, que onde deu o primeiro impulso, disse, não, nós vamos fundar o Sindicato, aqui no Cará, então, dali para frente, foi fundado o Sindicato, e ele se considerava como o patrôn, era o patrôn do Sindicato de Cará, aqui no Cará, então, esse voto pesado, eu sei que era uma pessoa, que eu lembro muito dele, vinha na prefeitura, muitas vezes, naquela época, que fazia o resumo dos blocos, ou chegava o tempo de carimar os blocos, ele vinha aqueles fardos de bloco, e deixava ali para nós fazer isso, ele era um cara que ajudava a comunidade, nessa área também, que vinha de uma categoria, que era de agricultura, então, ele fazia muito esse trabalho também, dentro da sua comunidade, também ontem, teve várias festas, teve a festa com o Caravogado, e a festa com o Cariteiro aqui no CTG, teve festa na Grota, e não tinha no Riozinho também, os Poláculos, então, era muita festa ontem, mas, infelizmente, ontem, a chuva atrapalhou um pouco, mas, mesmo assim, gente, teve uma grande festa aqui, no CTG, uma festa muito bonita, que traz as tradições, que a gente está perdendo, mas veio carreta de boi, cavalo, isso hoje está sendo uma atração, aqui no município, está ficando bonita a festa, e se não chove, a gente teve uma festa grande, e mesmo assim, teve pessoas que, para almoçar, teve que esperar, tinha dois bifés, e olha, não sei quantos almoços deu, mas, foi uma festa muito grande, com todo aquele tempo, que deu, que é uma chuva, era isso, obrigado. o vereador Léo, com a palavra, o vereador Léo Pipe, saudável, mais uma vez, o presidente, o vereador Cláudio, e nós vereadores, aos servidores da casa, o doutor Ferulio, Aurelinho, com o Elias, nosso amigo, muito, muita satisfação, depois que eu tinha, voltado aos Estados Unidos, não tinha mais falado com ele, eu senti, muita alegria, em ver, e poder compartilhar com ele, a experiência que ele, viveu, um curto espaço de tempo, lá nos Estados Unidos, que também é um, é um, foi um sonho, né, eu tenho certeza, uma meta cumprida, né, por tua parte, e que muitas pessoas, estão lá, e tenho certeza, que muitas pessoas, ainda vão ir, tentar um pouco, o melhor, sentir lá, uma cultura diferente, enfim, uma maneira diferente, de viver também, de ganhar dinheiro, para saudar, a esposa do Ricardinho, a Leni, nossa amiga, deve ser bem-vindo aí também, antes de mais nada, só fazer um, um comentário bem, breve, já que foi bastante comentado, sobre a questão, dos dois projetos, que entraram no expediente hoje, a questão da alteração, das funções, do cargo de médico veterinário, ali consta, que já tinha, nós já tínhamos, dois mil e um, dois mil e dois, mais precisamente, nós nomeamos, um veterinário, para o curso público municipal, o veterinário, que era, ele tinha, uma carga horária, de vinte horas, vinte horas semanais, e ele tinha, mais vinte horas, em São Antônio, com o curso também, então ele fechava, as quarenta horas semanais, aqui em São Antônio, e caralho, esqueço o nome dele, Maurício, Maurício mesmo, por sinal, muito competente, rapaz, e era um daqueles concurseiros, sabe, que passa em tudo, no tempo de um curso, ele passou no concurso, em primeiro em São Antônio, passou no concurso, primeiro aqui no Cará, e depois, foi passando a FEPAG, e foi chamado a FEPAG, e largou os dois municípios, ele ficou para lá, mas ele tinha iniciado um trabalho, tinha deixado em mãos, para mim, na época, que eu era secretário, uma planilha extensa, de legislação, sobre a questão do sim, e quando eu saí, eu deixei, deixei nos arquivos, ali na prefeitura, não sei se utilizaram aquilo, se, enfim, se ajudou para alguma coisa, mas que ficou, bastante material, que ele deixou, estudou e trabalhou, nesse sentido, só que agora vem acrescentando, sim, as alterações, nas atribuições do cargo, também a questão da insinuação artificial, e outras atividades, que, que, que tem que ser expressas em lei, para que depois, o servidor possa, cumprir, com as suas obrigações, dentro da atribuição do cargo, e, como o governador Luiz, já falou aqui, da importância que é a insinuação artificial, quando nós iniciamos, em dois anos, que nós se iniciamos, a insinuação artificial, no município, até então, ninguém fazia, insinuação artificial, nenhum particular fazia, eu sei que, apenas tempinhos, alguém fez no Fraga lá, que é o Sérgio, que era um chacreiro, quem que tinha, tinha a propriedade lá, e que fazia algumas insinuações, a gente conseguiu, a gente pôde ver e perceber, a mudança, nas crias do rebanho, o que que, o resultado, da insinuação artificial, é por isso, que esse serviço, tinha que continuar, tinha e tem que continuar, agora com a, com a, com essa, a nova legislação aqui, com o veterinário, poder contratado, podendo assumir, essa função também, eu tenho certeza, que o município, tem obrigação, acho que tem obrigação, de implantar novamente, esse serviço, e, e fazer ver, assim, olha, é um incentivo a mais, para o nosso criador, que, que assim, por incrível que pareça, a criação de gado, acho que está sendo, um dos, dos produtos, mais rentáveis, né, dentro da agricultura, né, tirando assim, claro, nós temos horto grangeiro, que, que, que produz bastante, mas alterna muito o preço, o gado, vem há muitos anos já, há vários anos, com um preço bom, né, então, quem cria, quem tem, quem cria, desde a vaca criadeira, não vou falar aqui em gado leiteiro, porque já é mais complicado, né, questão do leite e tal, mas quem tem vaca criadeira, quem compra terneiro, e faz o término, para o abate, tem ganhado dinheiro, tem ganhado dinheiro, porque, é, o gado tem um monte do preço lá em cima, ainda ouvindo o noticiário, na Voz do Brasil, semana passada, voltou de novo, a exportação do gado vivo, lá para a Arábia Saudita, que tinha um trancado, então, o que que acontece, valoriza mais ainda o nosso terneiro, só que, prejudica um pouco para quem compra, para quem compra o terneiro, para fazer o boi, ainda falando no sábado, à noite, com o pessoal, mostra o pessoal lá, quem compra terneiro, e no vilhote, para terminar, para vender o boi gordo, eles estão preocupados, nesse sentido assim, porque, já está alto o valor terneiro, então, vai subir mais ainda, então, é uma prova disso, nós temos as nossas vacuquia de, e, com isso, com a ensinação artificial, escolher ali, bons reprodutores, a melhora do rebanho, vai agregar mais valor assim, ao nosso gado também, e a situação, e o nosso sim, sem dúvidas, que está caindo de maduro, está sendo cobrado, pelas pessoas que trabalham, com pequenas agroindústrias, já há muito tempo, então, nós não podemos nos omitir, nesse sentido, eu acho que temos que, realmente, dar um voto de confiança, para os nossos, agricultores ali, que queiram, e não agricultores também, que queiram trabalhar, com as suas pequenas agrindústrias aí, eu gostaria também, de fazer aqui, lamentar também a perda, do nosso amigo, Omiro, que foi, uma pessoa, já dita aqui, mas, para não ser repetitivo, só para usar o tempo, o Seu Omiro, a gente usa muito isso, as pessoas usam, a expressão ícone, o Seu Omiro, é um ícone, dentro da comunidade, dentro do nosso município, pela sua representação, pela sua admiração, eu conheci ele, trabalhando no Sindicato, sobre os lugares de São Antônio, aquela pessoa, com uma idônea, uma pessoa de caráter, criou sua família, com dignidade, com muita dificuldade, mas com muita dignidade, então, acho que, merece todo o nosso respeito, nossa admiração, e as nossas condolências, eu lembro que, naquela Assembleia, Luiz, naquela Assembleia, que nós, criamos o nosso sindicato, o presidente, então, de São Antônio, do Sindicato de São Antônio, o Seu Omiro, que era quase Omiro, mas ele lá era Omiro, e o nosso ente querido aqui, é Omiro, tinha formado uma comissão, para, dos agricultores, e sócios aqui do Cará, para defenderem a extensão de base, e essa comissão, se rendeu, ao nosso apelo, a comissão, a comissão era, o Omiro, o Seu Liarsino Brum, e o Gelson, lá do Alto Manjadinho, o que aconteceu, o Seu Liarsino Brum, foi, pegou o microfone, foi para cima, e defendeu a criação do sindicato, o Seu Omiro também, e o Gelson, escapou, não veio para a Assembleia, por esse motivo, de propósito, ele mesmo comentou, que foi propostal, enfim, para não se, se, indispor, para o Omiro, enfim, tá, então ali foi, foi muito importante, aquela demonstração, do Seu Omiro, e do Seu, ao Seu Liarsino Brum, naquela oportunidade, que eles, eles eram associados, da, como nós todos éramos também, a maioria do nosso pessoal, eram sócios, em Santo Antônio, e que era um, o Seu Omiro era, não sei se era diretor ainda, mas era da diretor, tinha sido muito tempo diretor, né, no sindicato lá, por um minuto, e, e ele, defendeu a criação do sindicato, né, com exidentes, então a partir daí, nos deu mais coragem ainda, nós, vereadores, na época, recém iniciando um trabalho, para, sim, fundar o nosso sindicato, então isso, ficou marcado, para mim, né, que nunca mais a gente vai esquecer, daquela ação, do Seu Omiro. Gostaria, presidente, de fazer um convite aqui, aos vereadores, a todos os meus colegas vereadores aqui, está iniciando aí, um, um trabalho, junto a, ao Corede, é, participe da construção, do planejamento estratégico, do litoral norte, reunião de trabalho, micro-regional, Corede e Litoral, isso vai ser no dia, no dia 31 de maio, às 14 horas, no auditório da Facus, então, é importante que a gente participe lá, dia 31 de maio, desse evento, que é, a fim de, iniciar, a conversação, de Caral Osório, que é a micro-região, para trabalharmos, a vinda dos recursos, do orçamento participativo, antigo, daquele recurso, que é destinado ao Estado, para os municípios, através da consulta popular. Vereador Eduardo, com a palavra, Vereador Eduardo, do PNBD. Cumprimentar a mesa diretora, demais colegas vereadores, nossos assessores, Ferro Linho, Linho, a esposa, Vereador Ricardo, se faz presente. Quero, reivindicar também, uma manutençãozinha, na, na estrada, Alto Piedra Branca, que é a manutenção, de um, de um bueiro, no qual, o Bilbo, o Colmar, estava reivindicando ali, eu vou aproveitar, também o gancho, já vou pedir, que passe na próxima sessão, não pedi de providente, ali, que, é da localidade, do mercado, da, da, da Eli, até a Iva, que é um ponto ali, onde, a água desce no morro, e acaba por, passar por cima da estrada ali, danificando bastante, é mesmo ali, isso aí já, é uma coisa que já vem vindo, de bastante tempo ali, e eles não, não dão jeito, de tomar providências, então, fica, o pedido, para que se faça, o pedido de providência. Acredito que todos, sabemos a importância do sim, para o município, que é o desenvolvimento, é a valorização, principalmente, dos nossos produtores rurais, e acredito que, vai dar um grande desenvolvimento na área. Sobre Brasília, acredito que, para todos nós, é grande, o aprendizado que se tem, cada vez que a gente, vai, nas palestras, presidente da CNM, o Paulo Silcoz, providencia, que ele, providencia, grandes eventos, e, acredito que, com bastante fé, vai ter, vai ser feito, o pacto federativo, com o qual eles, vem trabalhando bastante, e a gente, acredito que, realmente, vai beneficiar muito, os municípios, num todo. e, presidente, sobre o, o nosso vereador Edilson, acredito que, ele já pode ser considerado, sim, né, vereador do PMDB, que, no momento que, a janela se abre, e o, e o vereador passa, porque eu fui na, em outras câmeras, inclusive, em São Antônio, e, trocou o vereador, muda o partido, o partido, ele muda, também, dentro da casa, foi o que eu vi, era isso, obrigado. Vereador Omar, com a palavra, o vereador Omar, do PP. Só está na mesa, meus colegas, assessores da casa, Ferudinho, colega, ex-vereador, Ferudinho, esposa do Ricardinho, faz o presente, eu até nem ia vir aqui, mas eu, 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 eu admiro as coisas, eu gosto, não é ser puxar saco de ninguém, mas eu, eu, é como eu gosto de, o, o colega, vereador Luiz, falar, e o Léo, e eu venho aqui, salveu já vocês dois, não, mas é mesmo, assim, sei lá, ter uma calma, uma dedicação, um gesto, uma atitude, uma tranquilidade, e eu queria tanto ser assim, não consigo, né, e tão bom de ouvir vocês, só lá, né, prestando atenção ali, digo, né, cada um tem um dom, né, tudo, um vem aqui, um amar da vida, já sai de fora da casinha, outro vem também, e você sempre tem aquele, aquele lado bom da vida, que é aquela calma, aquela tranquilidade de falar, eu, eu, eu estou em casa, desde o, trocando canal lá, se eu ver uma pessoa, pode ser o que for, eu vejo que a pessoa está colocando, as coisas não é certo, eu paro, e, e, fico prestando atenção, eu admiro a pessoa que sabe se expressar, e sabe resumir as coisas, né, então, por isso que eu vim aqui dizer a vocês, e, 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 outro sentido da coisa, é, você deve ser feliz, como tantos outros, porque tem muita gente que acha que são felizes, não são felizes, é, porque tem o, o ser feliz, como é que é, é, o cara ser feliz e está feliz, eu sempre uso esse termo, porque tu está numa festa e tu está feliz, tu está contente, eu quero ver depois de sair da festa, e chegar dentro do teu, do teu lar e tu ser feliz, entendeu, isso aí, há uma grande diferença entre isso, e, incluindo com vocês dois, eu queria dizer que o Ricardinho deve ser um desses felizes, porque, é outro que ele, ele, ele também sabe se expressar aí, e é um cara que tem uma carisma, assim, fora de série, né, e a gente vê a família dele e tudo, aquela união, né, com tantos outros, então, da pessoa que esse ali, eu acho que ele está na festa e está feliz, e ele chega em casa e está feliz, como tantos outros, né, mas, é, eu vi mais para isso, porque, eu tenho um cara que fala no sábado, mas só que ele fala meio ligeiro demais, eu podia falar mais calmo, ele é um cara super estudado, né, mestrado, né, é o tal de Malafaia, e eu até gosto do João Viglão, só, também não sei se ele é feliz ou não é feliz, portanto, ele fala demais, mas, eu, ele coloca as coisas, assim, numa forma que, ah, realmente, o cara, o cara entende com uma maior facilidade, e a gente que tem um, não é, um grau de estudo bem, bem baixo, um nível baixo, se torna difícil para a gente, às vezes, entender aquela mensagem, né, e tem pessoas que falam, que, que a gente consegue captar e, entender fácil, né, e, e o vereador Luiz, e o vereador Léo, o vereador Ricardo, nós todos somos, cada um tem o seu jeito de falar, mas, o que eu estou me expressando, eu quero que vocês entendam, é manter aquela calma, e explicar de uma forma fácil, que de vez de ficar falando, dez minutos, talvez, em três minutos, eles resumem aquilo que eu vou gastar dez, para resumir, se fosse, no caso, você resumiria muito mais fácil, então, eu venho nesse momento, só para, para dizer isso a vocês, desde depois, eu admiro, a nós todos, mas, no modo de se expressar aqui, em especial, aos três, aqui, o Luiz, ao Léo, e ao Ricardo, era isso, obrigado. Só a parte, só a parte. Pois não, pode falar. Não, eu queria só, eu queria só dizer, que eu também me considero, muito feliz, também, eu me considero, também, uma pessoa muito feliz, até mesmo no nono, só fica o meu pai, se chamar o Felizberto, feliz, da Silva. É, que nem eu comentei, não, mas, não, isso é muito importante, não, tem, tem, eu disse, isso aí, eu citei eles três aqui, mas, existe milhares de pessoas, feliz, no mundo, se não fosse isso, que seria de nós, mas, eu digo para vocês, acho que, no mundo que nós estamos vivendo, hoje, no mundo não corro, a irritação, a agitação, a ganância, a ambição, eu acho que, vou ser bem sincero, só uns, 30% por aí, que vê, são felizes, só dizer, não, eu sou feliz, eu, fecho o cu e digo, não, eu sou feliz, eu sou feliz aqui, eu sou feliz na minha casa, eu sou feliz na casa do meu amigo, eu estou sempre, com o sorriso aberto, com alguém, isso aí, é difícil, então, uns 100%, uns 30% são felizes, agora, eu acho que o mais, ele flutua um pouco na vida, né? Uma parzinha, senhor vereador Romário, assim, de minha parte, agradeço pelas palavras, mas, falando em felicidade, a gente sempre ouve, isso, numa cerimônia, de, de, de casamento, né? É que, o casal, né? O, 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 casa para fazer a esposa feliz, e vice-versa, então, a felicidade também está nas outras pessoas, né? Isso está colocando muito importante, ser feliz, ser feliz é um desafio nosso, de cada dia. Verdade. Obrigado. É sempre do lado, um grande homem, existe uma grande mulher, como se diz, né? Para ter essa felicidade, senão, jamais, jamais teria, mesmo que tente, mas, às vezes, não, não dá, né? Mas, um dia, fiz uma brincadeira agora para resumir, que é uma parte. Ô, Maé, eu sempre te admirei como vereador, e o Ricardo, você é prova disso, que eu estou dentro de uma empresa que é o sindicato, eu sempre digo assim, o Romário, eu gosto de ver o Romário dizer, porque ele fala aquilo que ele sente e a realidade das coisas. Eu digo, eu gosto de ver o Romário na câmera, que se ele for, se ele for, ele é PP, mas, se estiver errado, o PP, ele fala do PP, se é o PMDB, ele vai falar do PMDB. Então, eu admiro tu também nessa parte, ô, o Ricardo, isso não vai desprezir, mas o Ricardo é testemunha disso, que eu te admirava, porque assim, o Teu, sempre que eu vinha usar tribunas, eu gosto de ver o Romário disso, ele também, em poucas palavras, resuma aquilo que a gente quer ouvir. Era isso. Agradeço, obrigado, era isso, mas que Deus abençoe a nós todos. Obrigado. O vereador Fabiola, com a palavra, o vereador do Fabião, do PMDB. Queria saudar a mesa diretor, os demais colegas, o pessoal que nos acessou a casa, o grande parceiro, Ferulinho, Lelinho, a esposa do Ricardo, falar um pouquinho do sim também, dia 8 de dezembro de 2014, acho que os vereadores estão lembrados, que o nosso amigo, o vereador João Luiz, fez uma indicação de projeto, para a administração, para a criação do sim. E agora, ele deve estar colhendo o resultado, daquela indicação, que a ideia partiu dele, não sei se vocês não quiseram, assinar na hora lá, para dizer que foi alguém do PMDB, que fez a indicação ou não, mas que bom, que tomaram a atitude agora, de fazer, a indicação, que o nosso amigo, em dezembro do ano 2014, fez, para a administração municipal. eu gostaria de fazer, um pedidinho de providência, que me pediram, esse final de semana, ali nas fábricas de calçado, onde fizeram a, a feira, onde fizeram a, a casinha, para ser a feira do, o produtor, que fizesse uma paradinha, de ônibus, do outro lado, que os ônibus, que vem, quem vai do Rio do Meio, vem da quebrada, a maior parte manobra, para largar, as pessoas, dia de chuva, elas descem, tem que sair correndo na chuva, assim, elas descem na paradinha, pode abrir o guarda-chuva, a sobrinha, e entrar para dentro da fábrica. Do lado do portão, que vai para a roça do Cid, ali, fazer uma paradinha, menor, para, comodizar melhor as pessoas, ali, para ter um acesso melhor, para o pessoal, que vem, trabalhar de manhã cedo, ali. E, acho que vou fazer, um pedido de informação, para a administração, pelo que, nos passaram, tem alguma coisa pendente, no, no, na emenda parlamentar, do deputado, da senhor Moreira, do trator agrícola, que vem para a associação. Eu não sei se é a contrapartida, da prefeitura, que é de 7.998, ou se é alguma documentação, que está pendente, porque a parte do deputado, federal, está liberada, está pronta, a conta está aberta, já na caixa, aqui ainda diz assim, a instituição bancária, informou a regularização, da conta do convênio, e a mesma está pronta, para ser movimentada. Aí, mais embaixo, diz o valor do repasse, que é 97.500, que é a parte do, deputado, ao seu, e a contrapartida, da administração, que é de 7.998, aí, eu gostaria de fazer um pedido de informação, para a administração, para a gente saber, o que estamos cobrando na rua, o porquê que não veio ainda, o trator para a associação, se é falta de documento, vamos agilizar para mandar, se é, o, a contrapartida, se a prefeitura não tem, ou tem, ou vai agilizar, para a gente poder, nos manifestar na rua também. e uma emenda, de 100 mil reais, que era para, para os postos de saúde, que era para compra de material, a prefeitura, transformou, essa, pelo que eles nos informaram lá, transformou, para, construção, aí, cabe o seu pedido, vereador Almar, do banheirinho, na rua aqui, que agora pode utilizar, desses 100 mil reais aqui, para, para fazer, que a parte, pelo que eles passaram, a parte do deputado, está pronta também, só tem alguma pendência, a gente não sabe o que que é, se pudesse, nos mandar para cá, dizendo o que que está faltando, a que pé está, que situação está, para a gente ficar ciente, ficar à parte, para a gente poder passar, para as comunidades, era isso, obrigado. vereador, com a palavra, vereador, do PMDB, quero saudar, a mesa diretora, os colegas, pessoas que nos assistem, o Paulo Ricardinho, nosso, pré-candidato, de linho, doutor Ferulho, nossos servidores, da casa, eu vou falar, um pouquinho, sobre os projetos, que é o projeto, nem tem como falar, todo mundo, quase comentou, dois foram aprovados, os dois foram, também, é bom, claro, que vai ser aprovado também, não precisa dizer mais nada, do que os dois foram, e dois ficaram, mas vão ser aprovados, porque é um projeto muito bom. Falou um pouquinho, sobre o voto de pesar, do seu Miro, do seu Miro, a gente, a gente era bem amigo, do seu Miro, não dá nem para falar, ele tem débito, sindicato de Santo Antônio, a gente, ele me queria bem, não sei porquê, a gente toda a vida conversando, com ele, eu ia muito no sertão, sabe, eu não me lembro, eu tenho passando por lá, e sempre conversava com ele, mas, casualmente, nós temos que obter, e não chame, mas não adianta nada, não temos que fazer mais nada, do que isso, se a gente pudesse, claro que a gente faria, sobre o projeto do Vão Luiz, então, eles estão dando, eu acho que nós estamos ali, por causa do veterinário, que não tem aqui, que estão falando que tem que ter um veterinário, é muito bom ter um veterinário aqui no Cará, porque, a gente está perdendo muito, muito animal, por causa do veterinário, a gente vai lá, na pecuária, eles não vão, mas eles não sabem o que estão dando, não é, eles querem, querem ajudar a gente, né, mas, olha, eu acho que é mais ou menos aqui, ou mais ou menos aqui, eu perdi dois no vídeo livre, sem poder fazer nada, hoje bem, estamos nem enterrando, sem, fazer o que? Não tem, não tem, lá esse é o doutor, mas, não tem como, é muito difícil, então, é muito bom isso aí, pá, dá nunca a falar, e sobre os pedidos, a gente ficou vendo o Verador Omar, fazendo pedido aqui, bom, eu acho que faz, uns três, quatro, cinco meses, que eu não faço pedido, ou mais, o Verador Omar, eu não faço pedido, eu não faço, porque, às vezes eu converso com eles, falo com eles, peço lá, sem te dizer aqui, acontece o mesmo que eu sei, Deus, eu sou o Verador da situação, imagina, eu sou o Verador da oposição, contrário, o que que eu tenho que dizer, com o desabafo que você fez aqui, então, eu me seguro, para não arrumar inimigo, porque eu, quero sair daqui, mas, graças a Deus, quero sair sem nenhum inimigo, Deus me, não quero inimigo com ninguém, não quero imensuridade com ninguém, e mesmo se o cara ficar, soube que a gente é cobrado, o Verador Romário, o cara é obrigado a arrumar inimigo, ou tu engole, ou tu convida o braço, ou tem alguma coisa que tem que fazer, porque não é possível, porque tem, diz cada coisa para a gente, por causa desse lado, por causa do círculo, por causa do círculo, por causa do círculo, por causa do círculo político, eu digo, não, aqui não tem, aqui não tem político, não, é político também, bom, mas eu não jogo no time dele, não, se abraço e jogo, e aí o círculo vai dizer, tem que ficar bem quietinho, vou partir para o braço, fazer o que é da vida, né, então é muito ruim, a gente, a gente vai se desgostando, sabe, a gente vai se desgostando, é muito desaforo, a vez pega um, não dá nem para falar, aí ele desafora o cara, aí tu tem que ficar quieto, não tem que dizer, tu tem que te defender, eu mesmo estou preso, eu não posso te defender de nada, tio, isso não é possível, eu acho que o homem nunca, não podia ser assim sempre, sempre a vida toda, não, eu acho que tem uma certa hora, agora para, porque agora não é assim também, agora eu vou me defender, mas você se defende, aí tu é vereador, porque tu precisa falar isso, não é por isso, é porque o desaforo, eu tento não desaforar ninguém, quando não é possível, quando a pessoa desafora, mas o desaforo é muito ruim, só que a pessoa tem que saber, tem que saber, como é que estão todas as pessoas, que eu não tenho nenhum animal, né, e, tem gente feliz, claro, tem, eu sou uma pessoa, eu não posso, reclamar, eu acho, eu acho que sou, que eu penso que sou, mas tem tanto inferiço, que eu nem carcula, vereador, nossa do céu, tem, tem, tem bastante, feliz, claro, mas por outras coisas, sabe, como é que é, né, que aparece, obrigado. Eu passo aos trabalhos ao vice-presidente da mesa, para manifestar, com a palavra, vereador Claudio, do PMDB. quero saudar, meus diretores, mais colegas, pessoas que nos assistem, eu era para ter manifestado na hora do projeto, mas eu quero saudar agora, os pessoais mesmo, que eu decidi, pedi-se indicar esse projeto, porque a política, na verdade, eu estou falando agora, a gente tem que ter mais transparência, e deixar a comunidade, participar mais dos problemas também, não só da, que tem muitos professores, profissionais, hoje, que tem capacidade, de ser um diretor, uma pessoa, admirada por alguém, e por muitas vezes, a gente não está criticando, se é muitas vezes, tu ser indicado, não é a pessoa certa, para as pessoas, da comunidade, então, eu achei, na minha opinião, que está na hora de mudar, a gente tem que trabalhar com mais transparência, para tudo, que a política, hoje em dia, está, está meio descreditada, e é o que eu disse, nós tivemos uma reunião, sexta-feira, com o prefeito ali, das nove horas, até meia-tida, eu disse, o povo do Cará, gente, é uma pessoa, as pessoas, boas, de trabalhar, que é essa crise, que atinge o estado, todos os municípios, se os prefeitos, ou os prefeitos, escutem o que eu estou falando, tivessem a capacidade, a dignidade de pegar, não vou dizer todos os problemas, mas os maiores, chegando a uma comunidade, com o Darforte, com o Neufraga, Passos Valde Cruz, não digo todos, com os dados pequenos, e marcar-se a reunião com o pessoal, que toda a campanha, eles prometem, que tem reunião das comunidades, e não tem, o povo entende a situação, da crise que está, mas o povo, o povo não quer ser enganado, aí tu vai deixando, as coisas que eu vou deixando resolver, é que nem fofoca, tu fica sabendo, sempre pela boca dos outros, então, se as pessoas, se o prefeito, for chegar nas comunidades, marcar, uma reunião, e chegar e dizer, ó povo, nós não vamos fazer aquela ponte, por isso, por aquilo, que eu não tenho condições, mas deixar o povo, a par das coisas, é o que eles reclamam da gente, a gente vai para a comunidade, e eles pedem isso, então, eu até comentei, o prefeito, é, mas a gente vai explicar tudo, vai dar um problema, é, pode ter certeza, que vai vir a tona, desse negócio, o prefeito tem que começar, a governar junto com as comunidades, e passar os problemas, da prefeitura, para o povo, do trator, Fabiano, eu também já tenho, a gente está peleando, por isso ali, aí tu fala com o deputado, tá em andamento, fala para a prefeitura, não tem dinheiro, o dinheiro não vem, foi até, eu comentei, até o guri perguntou, como é que estava em andamento, e eu fiquei assim, ó, eu não vou admitir, que eu não sei certo, mas agora eu fiquei contente, que trouxe a notícia ali, que de repente, pode ser a contrapartida, do, do, da prefeitura, ninguém está dizendo, que de repente, pode ser, mas, eu falei com o vice-prefeito, sexta, tem de novo, diz que não tem, então, agora amanhã, de repente, a gente, sabendo, mais certo, pode perguntar, de novo, pode ser a contrapartida, também, e, e, e do veterinário, sim, e, só para, eu não afirmei, que é contrapartida, tem algum documento pendente, não vá amanhã, sair por aí, dizendo, pessoal dizendo, por aí, que o vereador, Flabella, afirmou que é a contrapartida, da prefeitura, que não, por isso, que não vem tratando, que não é, algum documento pendente, pode ser a contrapartida, ou qualquer outro documento, obrigado, mas, é isso que eu falei, eu falei, tem que ver, o que está aderrado, e aonde, alguma coisa, que a gente está falando, do sim, é tudo incluído, bem dizer, é veterinário, faz parte, eu, até, participei, das mulheres comunidades, ali, o Ricardo está sabendo, ali, a gente vê, o nosso município, é 80%, agricultura, a Secretaria da Agricultura, gente, vem 3.8%, do caralho, de recursos, não tem como manter, olha a situação, que a gente está aí, não tem como desenvolver, e o nosso município, é agrícola, a gente tem que arrumar, um jeito, de trabalhar junto, e ver, aonde, está o erro, da saúde, da educação, a gente, meu Deus, a gente sabe, que é uma coisa especial, tem que ser tratada, com carinho, mas, olha, 25%, a educação, 18%, a saúde, e 3.8%, a agricultura, sendo que é o que sustenta, olha o caralho, é, é horrível, não vai ter secretário bom nunca, na agricultura, não tem como ter secretário bom, vai falar, não, não, nada contra o agricultor, eu fui agricultor, isso até hoje, e tem, isso aí eu sempre falo, né, como que do orçamento, 3,8% vai ser, não tem como, fazer um bom trabalho, mas, o vereador falasse que é, é justamente, 80% do povo do Cará, é agricultor, agora, eu quero que me prove, se 50% do dinheiro que gira no Cará, era agricultor, era isso, o vereador. é, eu não posso te dizer isso, né, vereador, não sei se, hoje, que gera o, vai falar. E só para fazer uma colocaçãozinha também, vereador, que mesmo sendo, 3,8% do senhor está colocando aí, então, é uma má administração que está acontecendo, porque tu vai lá e pede para alguma coisa da agricultura, diz que a máquina está na obra, e aí, o que que é que está acontecendo? Adianta dar mais dinheiro para a agricultura? Adianta nós estar fazendo algum tipo de programa? Porque isso, realmente, é discutível, porque, o que está falando, então, no momento, é a administração, que minha parte é isso. Só uma parte, também, só para rebater aqui, com a relação ao vereador, porque é assim, e, então, se hoje, está tão ruim, como está acontecendo, no passado, como é que estava a agricultura, vereador? Explique como é que estava, há alguns anos atrás, né, então, acho que está, parece que melhorou um pouco, está mais aberto ao diálogo, como é que era isso? É, e, e sempre que essa porcentagem que vem para, para a agricultura, o vereador, até o vereador do ar, do ali, até um pouquinho, até sei, esqueci, que muitas vezes as máquinas, vai para a obra, por não ter dinheiro, para manter a agricultura, que muitas vezes, eu vi furar pneu, estragar uma máquina, e não ter dinheiro, mas tudo bem, concordo com o senhor, só assim, a agricultura, o momento, que voltar a funcionar, essa estúdio ali, veterinário, a, esse, o selo, o sim ali, vocês vão ver, que vai desenvolver, vai desenvolver, porque, o pessoal vai voltar, acreditar, e poder vender o mel, vender o queijo, o pão caseiro, isso ali vai ser, pode ser divulgado, hoje tu pega, 10 mil de queijo, e você tem que no mercado, tem que botar lá escondido, ou escapar, e nós criando isso ali, a gente vai ter um, um jeito de, e ali, vindo, incluindo, a gente, com esse recurso, que a gente pediu, na América do Mercado, que a gente pediu, 5% da água, para a agricultura, pelo menos, que a gente queria, usar esse dinheiro, que sobe na cana de vereador, 50% desse retorno, para investir na agricultura, porque a agricultura, depois ia ter, o trator, a rética, mas exigir, bem claro, exigir o que é direito dela, a secretaria, e criar um caixa, para a agricultura, que o dinheiro, que é gerado na hora, para o trator, vai ficar no caixa, ela não dependia mais, das obras, no caso, vai fazer a estrada, no caso, da porteira, para dentro, meu dito, aonde nós conseguíssemos, fazer a estrada, a porteira, para dentro, as obras, iam ficar responsáveis, só pelas principais, das estradas, é o meio, é só a gente, já chegar, e analisar, que tem futuro, porque ali, a obra, a obra, é um trabalho, vai continuar, as obras, e a agricultura, vai continuar, a agricultura, estrada, no quilômetro, estrada, que aí liga, minha pavivieira, e o Morro Agudo, podia ser considerada, agricultura, porque nós temos, o patrão da agricultura também, tem caçamba da agricultura, eu sei que tem, mas vai manter, tudo isso, com 3.8%, obrigado, com 105 minutos, para as comunicações, dos livros, do bancado, vereador, gostou? Vereador, Amar, no espaço, destinado, às comunicações, da presidência, dispensa, nada mais, apostar, em nome de Deus, e ser, o apresente, o melhor.